Acomode-se confortavelmente e observe sua respiração. Se for bom e confortável para você, feche os olhos com delicadeza. Continue com atenção no ar que entra, no ar que sai pelas narinas. Esteja presente aqui e agora. O Poder do Vislumbre de Thich Nhat Hanh Podemos concordar com a verdade da impermanência, mas ainda assim nos comportarmos como se tudo fosse permanente. E este é o problema. Isso nos impede de aproveitar as oportunidades disponíveis neste exato momento para modificar uma situação ou para trazer felicidade a nós mesmos e a outras pessoas. Com o Vislumbre da impermanência, você não espera. Você faz o possível para marcar a diferença, para fazer quem você ama feliz e para viver o tipo de vida que gostaria. Buda não nos ofereceu a contemplação da impermanência como uma noção, mas para alcançarmos o Vislumbre da impermanência, aplicando-o em nossa vida cotidiana. Existe uma diferença entre uma ideia e um Vislumbre. Pense no momento de acender uma chama em um palito de fósforo. Assim que a chama se manifesta, ela começa a consumir o fósforo. A ideia da impermanência é como o fósforo e o Vislumbre da impermanência é como a chama. Quando a chama se manifesta, ela consome o fósforo e não precisamos mais dele. O que precisamos é da chama, não do fósforo. Estamos utilizando a ideia de impermanência para conseguir o Vislumbre da impermanência. Podemos transformar o Vislumbre da impermanência em um Vislumbre vivo, que esteja conosco a cada momento. O Vislumbre da impermanência tem o poder de nos libertar. Imagine uma pessoa que você ama dizendo algo que te deixa chateado e você querendo puni-la com outras palavras desagradáveis. Essa pessoa te fez sofrer e você quer que ela sofra da mesma maneira. Você está a ponto de iniciar uma discussão, mas logo se lembra de fechar os olhos e contemplar a impermanência. Você imagina essa pessoa querida daqui a 300 anos. Ela não passará de cinzas e talvez nem demore 300 anos. Talvez daqui a 30 ou 50 anos vocês dois tenham se transformado em cinzas. De repente, você percebe que é uma bobagem ficar chateado e discutir. A vida é tão preciosa. A vida é tão preciosa. Com apenas alguns segundos de concentração, você pode reconhecer e se aproximar da sua natureza impermanente. O Vislumbre da impermanência destrói a raiva. E quando você abrir os olhos não vai mais querer discutir. Vai querer apenas tomar essa pessoa em seus braços. Sua raiva se transformará em amor. Inale profundamente. E ao exalar, movimente dedos dos pés e das mãos. Faça movimentos que o corpo pede. Permita que a sua respiração possa fazer com que você vive o amor com toda a sua consciência a cada segundo da sua vida. A centelha divina que habita em mim saúda a centelha divina que habita em você. Namastê. Se inscreva. O que é isso?